Nicolas, de 9 anos, é alegre e pelo jeito gostou de segurar o nosso microfone. Em casa, recebe todo o carinho da mãe Jéssica. Quando nasceu prematuro, o menino teve vários problemas, ficou 50 dias na UTI. Hoje ele é assistido também pela equipe multidisciplinar da ADFIP, Associação dos Deficientes Físicos de Poços. Foi na instituição que a mãe foi informada que o garoto precisa trocar a cadeira de rodas por uma maior e mais adequada ao tamanho dele. Nasceu de 29 semanas, por conta disso ele acabou tendo uma paralisia cerebral, por isso que ele faz uso hoje da cadeira de rodas. E eu estou aqui hoje pedindo ajuda para a gente poder fazer a troca dessa cadeira de rodas, que tem um custo bem alto, bem complicado. Graças a Deus ele está crescendo saudável, essa aqui já ficou pequena para ele. E aí eu vim pedir ajuda de todos. Sem essa cadeira fica complicado, porque acaba alisonando a coluna, aí complicações na coluna, resolvidos só com cirurgia. Cirurgia é uma coisa bem complicada, então é mais para uma qualidade de vida melhor mesmo para ele. O problema é que a cadeira ideal para Nicolas custa entre 10 e 12 mil reais. E a família não tem condições de comprar. Está sendo feita uma vaquinha na internet e a mãe pede também a ajuda das pessoas em geral. Não trabalho registrado, só fazendo alguns bicos que aparecem. O esposo trabalha, graças a Deus, o que ajuda bastante. Mas ele tem um custo bem alto devido à deficiência, devido a tudo aquilo que ele precisa ter de acompanhamento. A chave PIX é o número de CPF, é o 119-847-336-30. Minha cadeira.